Tu não dá de data? Se tu me segue aqui no Instagram e que tu bora a ver Eu te seguo tu a ver? Mas её comenta Se tu me segueue aqui no instagram Eu já estou visto essa parola Estou fazendoングREação O que você fez? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL